O que é a área de uma figura plana? Agora, se vocês se derem ao trabalho de procurarem recordar qual é realmente a definição matemática de área. A palavra área, às vezes, é utilizada no sentido impreciso, mas isso nós já sabemos. O vulgo, as pessoas não conhecedoras de matemática, se referem à área no sentido de uma superfície. A área não é uma superfície, a área é a medida dessa superfície. Tudo bem. Então, a definição mais simples de área de uma figura plana é a medida da superfície ocupada por essa figura. Mas essa definição é extremamente vaga. Isso dá uma ideia impossível de ser utilizada matematicamente. Porque a área é a medida de uma superfície. Mas como é que eu vou medir essa superfície? O mais importante, entretanto, é que essa é uma observação que pouca gente faz. E não é necessário dizer, definir a área de um polígono, por exemplo. Vamos fixar a ideia de polígonos. Vamos conceber, procurar, ver o que é que é a área de um polígono. Normalmente, em matemática, quando nós tratamos de um conceito e queremos manipular esse conceito e utilizar esse conceito na resolução de problemas, nós temos, obrigatoriamente, que começar com a definição desse conceito. Então, eu diria... A minha observação, eu começo com essa observação, é desnecessário definir o que se entende por área de um polígono. Vocês vão dizer, poxa vida, coisa estranha. Ele acabou de dizer que toda vez que se lida com um conceito matemático, é importante que se inicie com a definição desse conceito. Por que é que é desnecessário? O que eu quero dizer é o seguinte. Você pode imaginar um esquimó, um chinês, um bantú, ou um sueco, em épocas muito antigas, pensando no conceito de área. Provavelmente são civilizações tão diversas que eles chegariam com noções diferentes do que é que seja a área de um polígono. Por exemplo, esses povos que eu mencionei têm músicas diferentes, completamente diferentes. Têm hábitos alimentares completamente diferentes uns dos outros. Têm religiões diferentes. têm costumes completamente diferentes. Mas a noção de área para essas pessoas, para esses grupos, para essas civilizações é a mesma. Apesar de que um conhecido educador brasileiro escreveu recentemente o seguinte. Um dos líderes da chamada educação matemática escreveu o seguinte. Por que nós não temos uma matemática brasileira? Devemos desenvolver a matemática brasileira, do mesmo modo que existe uma música brasileira, ou agora, o futebol brasileiro? Por que não a matemática brasileira? E, na verdade, uma seguidora desse professor escreveu um artigo que foi até publicado em uma revista francesa sobre a noção de área utilizada pelos cortadores de cana de Pernambuco. As pessoas vão cortar cana e ganham de acordo com a área da figura do trecho que eles cortaram. E, evidentemente, chega com uma noção de área que é bem diferente da noção que nós conhecemos e preconiza que o Brasil devia prestar mais atenção a essas manifestações de criatividade do seu povo e parar de copiar os europeus. E, viva o Brasil, vamos ser independentes, vamos ter uma noção de área que é nossa. Acontece que essa noção de área que os cortadores de cana de Pernambuco utilizam, ou, pelo menos, ela diz que utilizam, ela é uma noção que conduz a situações estranhas, como, por exemplo, você pode dividir uma região em dois pedaços e a área da região não é a soma das áreas desses dois pedaços. Você pode ter situações em que um pedaço está contido no outro e a área do menor é maior do que a área do maior. Muito bem. Então, vamos supor que isso aqui é um polígono P e eu quero associar a cada polígono um número chamado a área de P. Então, eu quero que esse número goze de certas propriedades. Eu não quero, por exemplo, que se eu pego esse mesmo polígono e coloco um no outro lugar e imerso a área dele o resultado seja diferente. Quero que seja o mesmo resultado. Então, a área de P tem que ser um número positivo e que não dependa da colocação que eu estou falando aqui em uma linguagem intuitiva do polígono P no plano. em linguagem matemática mais precisa significa que a área de P é invariante por movimentos de P movimentos rígidos de P. A terceira condição que eu gostaria de impor é que se o polígono P for decomposto em dois polígonos P1 e P2 que não se sobreponham né então a área de P será igual a área de P1 mais a área de P2 das propriedades vamos chamar isso aqui 1 2 e 3 das propriedades 1 e 3 resulta imediatamente que a propriedade 4 porque se P o polígono P estiver contido propriamente no polígono Q então a área de P deve ser menor do que a área de Q eu acho que um esquimó um bantú um chinês ou um tailandês ou qualquer civilização que desenvolva o egípcio ou grego que desenvolva a noção de área vai querer que essas propriedades sejam válidas e uma vez admitidas essas propriedades como válidas não tem jeito a noção de área é uma só a única coisa que pode variar é a unidade de medida isso significa que um chinês pode usar um tipo de unidade de medida um esquimó usa outra unidade de medida então as duas noções de áreas parecem diferentes porém são proporcionais é só fazer uma mudança de unidade que você tem exatamente a mesma área quer dizer por exemplo nós usamos o sistema métrico a maioria dos ingleses usam o sistema baseado em pés e polegadas etc o sistema deles então quando eu digo que uma área é um metro quadrado o inglês disse que essa área são tantas polegadas quadradas tantas jardas quadradas então essa diferença o número não é o mesmo mas esse fator de mudança é o mesmo para todas as áreas é a única coisa que pode variar que podem